Agora que nós já configuramos a parte do topo do site, nós vamos fazer o destaque da página principal. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso profissional de WordPress, criando uma loja virtual totalmente patrocinada pela Hostnet. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Ramiro Lobo. Ramiro, está ficando lindo o nosso site, cara. Está ficando muito show. Está ficando show mesmo. Nós somos dois designers profissionais. Ai, meu Deus. Se vocês soubessem quanto a gente é péssimo de design. A gente está evoluindo. Nós estamos evoluindo. Se o cara for designer mesmo, ele vai falar, nossa, que péssimo. Mas a gente está com boas intenções. Nós somos esforçados. Exatamente. Mas assim, está ficando bonito para caramba, cara. Está ficando muito legal. Quero agradecer aqui a Michele da Plumo, que é ela que fez as imagens que vocês vão ver exatamente aqui. Não é isso, Ramiro? Não, fui eu. Não, foi a Michele da Plumo. E sua ajudante Luana. Um beijo para as duas. É, com certeza. A Luana vai ficar muito feliz. Com certeza. A Luana é nossa fã. E o que nós vamos preparar agora é o conteúdo... Lembra que a gente falou na aula anterior, você que assistiu aí com a gente? A gente tinha prometido mexer no menu. Aí nós fizemos o menu transparente com aquela imagem. Nós trocamos a foto da mulher pela foto dos sapatos, dos tênis, né? E se você tiver a opção, colocar o menu em branco. Isso nós fizemos nas aulas até aqui. Então você pode assistir as aulas anteriores, que a gente está preparando o topo para isso. Agora a gente vai eliminar aquela imagem, caso você não queira. E nós vamos colocar um carrossel, não é isso, Ramiro? Pois é, Guanabara. Mas como é que a gente vai fazer isso? Porque nós não temos nenhum bloco de carrossel. Infelizmente, né? Naquele UABB, né? A gente não tem um bloco específico. E nem no próprio Gutenberg. Ah, Gutenberg não tem nada ainda. Sinto muito informar. O que é que a gente vai fazer? Aí o Ramiro achou para a gente dois plugins. Não só um, dois plugins para a gente deixar tudo bonitão. Inclusive, como a gente prometeu na aula anterior, não sei se você viu até o final, tinha até uma palavrinha para você colocar nos comentários. A galera colocou lá para a gente. A gente vai te dar a opção, não só do carrossel, de vários novos recursos, né, Ramiro? Com certeza. Muito show, muito show. E a gente vai instalar um plugin, Guanabara. Ele é similar ao Ultimate, a de Ones, né? Só que ele tem mais blocos, tem os blocos muito profissionais. E ele ainda traz templates, tanto de páginas, quanto template de sessões, de linhas. Você vai poder usar e, assim, vai te ajudar a acelerar o teu processo de criação. Muito show, muito show mesmo, muito show. E, assim, inclusive, esse plugin, o Ramiro, assim, descobriu agora, durante a criação do curso, né? Porque tem muitas coisas surgindo. Exatamente. Eu ia utilizar outro plugin, né, que traz um grupo de blocos. Mas esse plugin, fazendo uma pesquisa, porque a gente queria criar um cabeçade totalmente personalizado, não conseguiu e esse foi um dos plugins que eu testei para tentar fazer isso. Mas aí ele me trouxe outros recursos que eu gostei bastante, eu acho que você vai gostar. Então, essa é a nossa missão que o Ramiro colocou aqui para a gente. Na verdade, ele que vai me ensinando, como sempre, como todas as aulas, eu vou sendo guiado pelo Ramiro, porque aí, se eu conseguir ser guiado, você também consegue ser guiado, ser guiada aí durante a aula. Vamos direto para o computador e vamos ver como fazer esse nosso grande banner rotativo ou slider. Bem, Guanabara, a primeira coisa que a gente vai precisar é instalar o plugin, que nós vamos utilizar um bloco desse plugin, tá? Então, você tem que ir lá em plugins e adicionar novo. Adicionar novo. Então, plugins, adicionar novo, você fez isso aí no módulo 1 do curso, a gente nem vai explicar tanto assim. Se você não viu, módulo 1 são todas as bases para a gente poder trabalhar com o WordPress. Qual é o nome do plugin? Gutentor. Gutentor. Deixa eu ver se eu digitei certo. Aê! Gutentor. 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 Instalar agora. Olha só, galera. Tem um monte de novas bibliotecas de bloco, né? Que estão sendo desenvolvidas, que são gratuitas. E tem também esse mesmo recurso que a gente vai utilizar. Essa foi a escolha que nós fizemos. Não quer dizer que você não deva testar os outros. Fique à vontade para você testar. Ali mesmo, quando Guanabara digitou Gutentor, já apareceu outros que você poderia testar. Esse eu achei bem interessante, bem diferente. Por isso que eu estou fazendo para cá. Eu testei e gostei muito do resultado dele, tá? Inclusive, nós estamos sempre nos atualizando. Não tem como ficar regravando um vídeo sempre que sai um plugin novo. E onde é que a galera fica atualizada com tudo que sai de novo, Rami? No nosso grupo lá do Facebook, né? O grupo de WordPress. O Commerce, que a Hotnet mantém lá no Facebook. E é onde a galera se ajuda. Já falei e vou repetir. Se você quer ser um profissional da área, você deveria participar desse grupo, porque lá se aprende muito. As pessoas estão diariamente ali mostrando o seu portfólio, até para você se inspirar. Mostrando plugins que utilizaram solução, tirando dúvidas, né? Eu acho muito importante que você participe desse grupo. Inclusive, estou idealizando aqui, estamos idealizando. Na verdade, saiu da cabeça deles com o Ramiro e com o Cauê. O Cauê é o outro diretor que gravou o curso de Maltic com a gente. Nós teremos coisas muito legais para o grupo. Participa já de agora para você conseguir saber de tudo. Então, participa do grupo. Vão ter novidades no grupo que só vão existir no grupo. Eu não quero contar, porque senão a gente vai estar fazendo um spoiler aqui. Exatamente. A gente vai fazer algumas ações específicas para o grupo. E assim, nada que você vai gastar dinheiro, não. Nada, nada. Nada vai ser comprado. Muito pelo contrário. Pode até ganhar. Se você não estiver no grupo, você não vai se beneficiar. Exatamente. Depois não adianta reclamar. Porque reclamar é o que o povo mais faz em alguns lugares aqui. Ah, beleza, Ramiro. Ativei. Eu achei muito legal. Eles fazem isso que a gente está fazendo aqui. Ele já te deu vários tutoriais em vídeo aqui, né? Isso. Aí tem a introdução. Ele mostra mais ou menos como funciona para você já ver o passo a passo. Muito legal. Muito legal. Show de bola. Mas a gente não vai precisar agora, porque o Ramiro já sabe usar. Ele vai guiar a gente aqui durante as aulas. E ele já criou aqui, ó. O Tentor. Aqui na esquerda. Isso. Mas aí é mais os tutoriais. A gente não vai acessar essa parte aí, tá? Sempre que você quiser, se por acaso quiser ver esses tutoriais, é em Gutento Getting Started. Mas tem uma outra opção aqui chamada Blocks. O que é isso, Ramiro? Clica aí para a gente ver. Também. Ah, legal. Olha só. Ele está deixando você habilitar e desabilitar o Blocks. Caramba. Que legal. Você imagina que você fez um site, e aí você está passando o site para um usuário que vai cadastrar artigos e tal, e você não queira que ele utilize algum bloco, porque você acha que aquele bloco não condiz com o teu layout. Você vai poder vir aqui. Muito show. Eu não vou usar a barra de progresso. Nós não vamos usar. Desliga. Que legal, cara. Exatamente. Aí não vai aparecer. Isso você tem aqui, elementos. Você tem módulos, né? Aham. Aqui, ó. Elementos, módulos, posts e widgets. Eu acho que são categorias, tá? Eu acho que são apenas categorias. Mas você pode desabilitar e deixar somente aquilo que você vai utilizar. Inclusive tem um aqui, ó. Olha o módulo de slider, que é o que a gente vai usar. Então, Guarabara, nós já podemos seguir diretamente para a nossa home. Beleza. Vamos para a home. E aí você, estando na home, você vai mandar editar a página. Aqui, ó. Editar página. Ou você vai lá dentro do painel em páginas e procura a página da home. Eu prefiro esse método que o Ramiro prefere também. Que é ir para a home e editar a página, estando como administrador. Vamos adicionar, então, o módulo que nós vamos utilizar. Aí você tem que procurar aí um maisinho em algum lugar. Tem esse maisinho aqui de cima e tem um maisinho que está aqui embaixo. Qual deles você prefere? Pode ser esse aí. É porque se eu clico nesse, ele vai lá para o final, né, Ramiro? Mas é fácil subir também. Quer clicar nesse para poder ir para o final e a gente subir? Eu prefiro assim, ó. Eu prefiro clicar aqui. Porque aí quando você clica, ele já vai adicionar o bloco aqui. Se você clicar nesse aqui de cima, você escolhe qual que você quer. Que é o slider, né? Ah, ele já... Ah, legal. Ele tem os elementos do Gutentor. São muitos. Olha só. Nossa. Muito show. Tem muito mais do que o A, né? Que o Ultimate Add-ons. Tem, tem, tem. Praticamente virou um page builder, né? E se você nesse momento está assim, ah, eu fiz o módulo 1. Por que vocês não apresentaram o Gutentor? Provavelmente ele nem existia antes, né? Nem existia. Provavelmente ele foi lançado depois. Até porque já tem um ano que a gente... Sim. Lançou o módulo 1 e a gente começou a gravar meses antes, né? Exatamente. Cadê, cadê o slider que eu não estou vendo? Faz uma busca por isso. Ah, burrão, né? Slider. Está aqui. Tem carrossel e slider. Os dois têm mais ou menos a mesma funcionalidade. É só a largura que fica diferente, né? É, mas nós vamos utilizar o slider. Tá, então ó, quando eu clicar... Se eu cliquei no mais aqui de cima e clicar em slider, ele vai lá para o final, olha isso. Aí eu tenho que ficar vindo aqui, ó, na setinha, mover para cima até chegar lá em cima. Se eu clicasse naquele outro mais... Então exclui ele daí. É, vou excluir. Aqui, ó. Três pontinhos. Remover bloco. Eu não gosto muito desse tipo, não. Eu prefiro aqui. Coisas que não tem no Beaver Builder, né, Ramiro? É, o Beaver Builder é mais fácil. Ó, então ó, cliquei no mais. Já me deu a sugestão de slider. Se não der a sugestão... Porque você acabou de utilizar, né? Sim, sim, com certeza. Senão você faz a busca. Então ó, já cliquei e ele vai ficar exatamente na posição que eu quero. Melhor opção, na minha opinião. Aí Guanabara, nós temos aí agora algumas situações, tá? Sim. Deixa eu acompanhar com você aqui. Aí Guanabara, a gente tem algumas coisas para entender esse elemento, tá? Esse elemento, ele me permite criar seções dentro dele e eu posso botar outros elementos dentro da seção, tá? Maneiro. Então assim, eu posso criar um slide utilizando outros blocos. Que legal. E aí eu posso fazer do jeito que eu quiser. Só que assim, a princípio, a gente olha e já vê ali que ele tem um slide e imagem em background. Aqui, ó. Eu já penso em colocar background dentro dele e usar essa imagem. Não ficou legal porque eu não consigo botar o link. Eu testei. Então não é isso que a gente quer. E outra coisa que você vai precisar, a gente vai fazer, são dois banners. Você já tem ali um botãozinho lá embaixo, ó. Add slide. Ali embaixo dele. Aqui, ó. Já adiciona o segundo. Legal. Ah, eu tenho que criar duas partes aqui. Show. Duas partes, né? Gostei. Agora você vai clicar na primeira. Cliquei na primeira. Aí ele mudou, né? Totalmente ali. Ele ampliou. É, ele ampliou aqui. Aí, mesmo fazendo isso, ele vai continuar com a... Deixa eu abrir aqui. Vai continuar com a opção lá de você colocar o background. A gente não quer, tá? É porque isso aqui, Ramiro, seria o mais óbvio, né? Eu, se estivesse aprendendo a fazer, iria aqui direto e colocaria a imagem, né? Mas eu poderia, por exemplo, botar uma imagem de background e o texto que está no meu banner, em vez de colocar esse texto na imagem, eu poderia colocar um elemento de texto e escrever também. Entendi. Funcionaria, tá? Entendi. Mas a gente já produziu o nosso banner, já produziu com o texto. Então, você vai nesse maisinho que está aí no meio dele. Aqui. Isso. E aí, você vai procurar um bloco de imagem. Vai digitando aí. Image. Aqui. Que é do próprio Gutento também. Então, vamos lá. Cliquei. Ah, legal. É como se... Esse slider é como se fosse uma sessão. Se você fez o modo 1 com a gente, a gente criou uma sessão e dentro da sessão os componentes. Você pode fazer tudo dentro desse slider. Gostei muito. Só que como você criou dois slides, você tem duas sessões. Show. Que vão rotacionar, tá? Cara, muito legal. Vamos logo escolher a imagem aí. Tá, aqui não é upload, né? Como é que eu pego da library? Que é que ele está pedindo para eu fazer upload. Aí mesmo. Ah, tá. Ah, é só vir na biblioteca. Tá. Beleza. Vamos colocar primeiro esse mais clarinho. Esse que está aí. Selecionei. Show. Tá. Se você quiser fazer uma experiência, atualizar e visualizar, você vai ver que está bem esquisito. Farei agora. Está bem esquisito, é ótimo. Para visualizar em uma nova aba. Bem esquisito mesmo. Parece que aquela sessão está gigantona, né? É, o que a gente vai fazer agora é determinar exatamente os tamanhos para ficar do jeito que a gente precisa, tá? Show. Show. Então, vamos voltar. Primeiro, aqui na imagem mesmo. Aqui dá para ver que a sessão está gigante, né, Ramiro? É. Primeiro na imagem. Aqui você vai clicar na imagem. Cliquei na imagem. Aí você vai navegar aqui lateralmente, onde tem width e height. Aqui na direita. Aqui, largura e altura. Aí você vai habilitar os dois e vai configurar. Show. O nosso tamanho do banner é 1200 por 400. De largura, né? Largura é 1200. Isso. Tem muita gente que confunde, né, largura com altura. É só acostumar, né? 1200 por? 400. 400. De onde você tirou essa medida, Ramiro? Você chutou? Não, não. É meu número da sorte. Olha só, eu fiz uma pesquisa. Eu peguei todos os maiores players do mercado de loja virtual. Fiz um levantamento para saber qual tipo de slide eles utilizavam e qual o tamanho. Todos usam o Guanambara. Imagem. Às vezes variam, mas 90% das vezes eles estão usando a imagem. Por quê? Porque é mais fácil você trabalhar com a imagem a responsividade. A gente vai em outra aula ensinar a fazer um banner que só vai aparecer no responsivo de um tamanho específico, tá? E nesse levantamento eu peguei os cinco maiores players do mercado e eu descobri o seguinte, que o maior banner utilizado por eles era de 1500 por 600. Entendi. E o menor banner, estou falando desse banner do topo da Lome, tá? O menor banner utilizado por eles era de 970 por 250. Ok. Como o nosso layout, ele está em 1200, essa parte do conteúdo, né? Então eu resolvi usar 1200 por 400. Se o seu layout for 1100, a tua largura vai ser 1100. Entendi. Para não ficar vazando. Nós estamos fazendo 1200 desde o início do curso. Para quem viu o módulo 1, a gente está utilizando a largura de 1200 desde o início. Então assim, se você não gostou dessa altura, 400, você pode botar 500, eu recomendo não passar desse tamanho do maior banner que eu encontrei, que foi de 1500 por 600. Por quê? Porque esses grandes players, eles estudam muito essa questão da carga do site. Com certeza. A gente tem que observar o que eles fazem, porque provavelmente tem um estudo ali, não é uma coisa que foi feita aleatoriamente, tá? Então, fica essa dica. O maior tamanho que eu encontrei foi 1500 por 600. E o menor foi 970 por 250. Acha o teu aí nessa faixa de tamanho, tá bom? Show. E eu vou dar mais umas dicas aqui. Isso eu aprendi com o Cauê, cara, há muitos anos quando eu comecei a trabalhar na Hostnet. Cuidado com a otimização da sua imagem. A gente vai ter uma tendência, né, Ramiro? Ah, o banner, ele precisa ser na maior resolução possível. Aí o cara vai lá no Photoshop, gera uma imagem pesadíssima, o seu site vai ficar lento. Otimize o seu conteúdo. Salva o JPEG entre 72% e 80%. É suficiente, tá? Show de bola. Essa é a minha dica. E outra coisa é que essas grandes lojas sempre usam. A gente sempre dá dicas profissionais aqui na hora de criar loja. Todas elas, Ramiro, usam CDN. Todas elas, pra esse conteúdo. CDN, você... Mas já que você encontra CDN, então, no seu plano de hospedagem, Guanabara? É isso que eu queria chegar, meu querido. Cara, assim, CDN, só pra eu te explicar. Você tá no Facebook. O Facebook tem várias imagens. O Instagram também. O Facebook tá meio que... Ninguém tá usando mais. As imagens do Instagram não vêm do servidor do Instagram. Vêm de uma CDN, que é uma rede de servidores pra distribuição de conteúdo estático, né? O conteúdo vem do servidor que tá mais próximo de você. Exatamente. É distribuído pelo Globo. Se o teu usuário tá no Japão, vai ter um servidor da CDN no Japão que vai entregar aquele conteúdo pra ele não vir buscar o conteúdo no Brasil. Exatamente. É o mesmo conteúdo. Mas nós, meros mortais, nunca tivemos acesso a isso, né? Só grandes empresas tinham acesso a CDN. Só que hoje você tem acesso a CDN, desde o plano mais simples da Hostnet, já vem habilitado o CDN. Assim, eu ia falar de graça, mas não é de graça que você paga a mensalidade. Mas sem custo adicional nenhum, na melhor CDN do mundo, que é a Cloudflare. É isso aí. Guanabara, vou deixar uma dica, uma dica pra você. Você sabe como foi feito esse banner? Não, é... Photoshop. Não, mas essa imagem, ela veio de uma biblioteca que já tem banners, inclusive em camadas pra você alterar o texto. Essa imagem veio do Freepik. As duas imagens, se você procurar no Freepik por banners, você vai encontrar, se você colocar lá banner... Estou fazendo isso agora. Vai fazer agora? Então, colocar... Vou botar aqui banner. Aí você pode colocar aí banner, fashion, banner, o que você quiser. Caramba! Ele já te dá a arte pronta, que às vezes... O que acontece? Nós que não somos design... Mas eu posso editar esse texto aqui, tipo zero waste? Sim, sim, você vai baixar ele no Photoshop e vai ter as camadas, entendeu? Não é uma imagem chapada. Aí, o que eu quero te falar é o seguinte, o Freepik, ele tem um plano, se eu não me engano, são 9,90 euros. Porque nem todos os banners que você vai encontrar estão disponíveis. E quando você está no Free, você só pode... Não estou ganhando dinheiro do Freepik, não, tá? Inclusive, está gastando, né? Quando você está no Free, você só pode fazer três downloads por dia, se eu não me engano. Tem dia. Quando você paga esse plano, esse plano ele te dá direito a você fazer downloads ilimitados, todos os dias. Muito show! E aí, ele deixa você baixar as imagens premiums. E aí, você baixa, muitas vezes estão no Photoshop, outras no Illustrator. Nós que não somos designers profissionais, e até o designer profissional quer se inspirar, procura lá banner, sei lá, fashion, banner, qualquer coisa, você encontra prontas artes e vários formatos, quando você clicou ali, né? Muito show, né? Muito show! É, quando eu cliquei aqui, ele me deu a opção de banner deitado, um banner em pezinho, provavelmente isso aqui é pra uso no Instagram. Cara, muito show, Ramiro. Sinceramente, sinceramente, eu não sabia disso. Pra mim, o Freepeek só te entregava imagens, não, assim, composições. Na minha opinião, é o banco de imagens de melhor custo-benefício. Quando você pega outros banners, tipo a Adobe, por exemplo, ela é mais caro e ele te dá 10 imagens por mês, por exemplo. Entendi. Te limita, né? Aqui não. Porque o que acontece? Por que é bom o download ilimitado? Você baixou esse banner, botou no site, não ficou legal. Você baixa outro e testa, baixa outro e testa. Sem essa preocupação, eu vou gastar meus créditos, só são 10 créditos, só são 20 créditos. Então, assim, eu acho, eu sei que o euro tá caro, mas ainda assim vai ser um valor inferior a 100 reais por mês pra você ter. E não tem só banner, tem imagem, o Freepeek tem logo. Se você procurar logo de qualquer coisa, você vai encontrar no Freepeek. Cara, que maneiro. Eu recomendo pra quem tá trabalhando na área, assim, se já tiver faturando, que você faça uma assinatura do Freepeek, teste o gratuito, mas depois você vai ver que vai te ajudar muito nessa questão. Tá? Queria deixar essa dica. É porque tem gente, Ramiro, que bota assim, ai, vocês enrolam. Não, cara, olha a quantidade de dica que a gente tá te dando, cara. E aí o cara fala assim, não, mas essa dica eu já sabia, então você tá enrolando. Olha quanta gente não sabia dessa dica. Eu não sabia, sinceramente, eu não sabia. Então, nossos banners agradecemos ao Freepeek. E também a galera da Plumo. A Luana e a Michelle. E outra coisa, esses banners foram da conta premium, de assinatura, né? Eles não estavam disponíveis no gratuito, só pra poder saber. Então, Ramiro, vamos dar continuidade aqui a tudo. Automaticamente, eu dei uma atualizada aqui e ele está com um pequeno problema. Tá vendo? Tem uma borda grande aqui em cima, embaixo. Não tá legal. O que eu faço aqui pra resolver? Vamos voltar pra edição. Você observa que a gente configurou a imagem, né? Mas não ficou do jeito que a gente queria, correto? Sim. Na verdade, Ramiro, a gente só configurou uma imagem. Eu posso colocar outra? Vamos configurar logo essa imagem, que aí depois a gente vai pra outra e configura já corretamente. Eu tenho a imagem e tenho o slide, que é um container, tá? Sim. Então, eu não quero editar a imagem. Você tá aqui na imagem. Aí você vai clicar nesse ícone. Eu cliquei na imagem, aí ele seleciona. Quando eu passo o mouse aqui de cima, ele deixa eu selecionar o pai, né? O ascendente. Quem veio em cima. Então, eu quero esse ascendente. Que é o container do slide. Isso. Aí, nesse caso aí, você vai procurar aí que ele vai ter uma opção lateral de altura e você vai colocar 400 também. Habilitar e colocar 400. Então, a gente tem que fazer essa configuração nos dois, né? Largura e altura da imagem e altura do container. Anota aí, faz o seu. Outra coisa que você não colocou, Guanabara, você não colocou link nessa imagem. Hum, é verdade. Vou pegar aqui o link de um produto qualquer, tá? Vou pegar essa pulseira aqui. Então, eu vou pegar o link dela só pra gente fazer um link pra algum lugar. Então, o banner pode ir pra uma categoria, pra uma página de promoção, pra onde você quiser, tá? Ou pode ser um banner informativo que não vai pra lugar nenhum. É só uma informação. Show. Como eu faço pra configurar esse link? Aí, você clica na imagem. Já tá clicado na imagem? Não, tá no container. Vou voltar pra imagem. E aí, você vai em link options. Então, tá aqui, ó. Link options. Ele tá desabilitado. Clico. Ah! Colei aqui o link. Ele me dá a opção também de abrir numa tab nova. Não precisa porque você vai estar no próprio site. E add no follow. Nós vamos falar sobre isso no nosso curso que a gente ainda vai ter de SEO. Que a gente já tá prometendo já faz um tempo. Mas que vocês escolheram que seria depois do curso de loja. Que fique bem claro. Exatamente. Aí, observa aí, Guanabara, rapidamente, que você tem várias outras opções aqui na questão da imagem, tá? Você tem aqui o overlay color, se você quiser dar uma escurecida. Por exemplo, se eu fosse botar uma imagem de fundo e colocar um outro elemento em cima, às vezes eu quero escurecer a imagem pra dar um destaque no texto, né? Aí você faz um overlay. Maneiro, cara. Muito legal. É bem completinho isso, né? Aí tem imagem. Tem borda. Tem sombra, né? A sombra do box. Box shadow. A gente vai deixar você brincar aí e fazer do seu jeito. A gente vai mostrar aqui o básico que é a intenção. E a gente ainda tem aqui, ó, avançado. Tem um avançado aqui embaixo, que é a parte do CSS, mas tem um avançado aqui em cima também, ó. Vai mexendo. O Zíndex pra chegar a imagem pra frente, pra trás. Enfim. Animação, cara. Olha isso. Ele deixa você trabalhar com o position, né? Que é o static, o relative, absoluto. Ele deixa você fazer isso. Zíndex, aí tem esse display mode, que é bem interessante, Guanabara. Eu quero mostrar esse banner somente pra desktop. Muito show. Ou seja, já vou antecipar a aula de responsividade que a gente vai ter, que eu vou poder ter um banner, então, que só seja apresentado no mobile, num formato diferente, quadradinho em vez de retangular. Show. Mas não é pra aula de hoje. E aqui, na verdade, você não configura se você quer no desktop. Aqui é esconder no desktop. Se você marcar aqui, esse banner não vai aparecer no desktop, tá? É uma questão de semântica. E outra coisa, logo embaixo aí, Guanabara, tem animação. Você pode escolher aí a animação. Vamos botar uma animação, só pra gente depois, quando for ver, a gente coloca o fundo. Vou botar aqui flip. E no outro, a gente bota outra animação. É, mas eu tenho que configurar aqui speed e delay, eu acho, hein? Vou botar aqui um segundo e o speed e um segundo. Beleza. Beleza. A gente testa. Na realidade, você pode não ter essa animação. A gente tá testando pra ver, tá? Show. Já no segundo slide, que já estava adicionado embaixo, a gente vai agora passar nele e vai botar o maisinho pra colocar uma imagem dentro do slide. Show. A gente não vai usar o background dele. Então, aqui, ó. Vou vir aqui no segundo. Se não tiver aparecendo, é porque ele tá encolhido, ó. Você clica. Isso. Ele amplia. Você clica no mais. Ele já sugere image, porque foi o último que nós utilizamos. Se não, você pode fazer uma busca ali, né? Exatamente. Vou fazer o upload. Ele vai pra minha biblioteca e eu vou colocar o segundo aqui, ó. Que é esse aqui azulzinho do chinelo. Seleciono. E também veio lá do free pick. Show. Show de bola. Já vou configurar. A altura. Largura e altura. Largura, 1.200. Altura, 400. Já vou colocar o link. Link options. Vou habilitar o link. Vou colocar o mesmo link do bracelete. Na verdade, você vai botar outros links, né? E a animação, nem vamos colocar. Vamos ver só como é que se comporta com a animação e sem a animação, né? Show. Beleza. Tem que ver o container. O container, exatamente. Vai no ícone de cima. Aí a altura. Habilitar a altura. E aqui, 400. Tô aprendendo, rapaz. Sabe tudo. Aí você já pode atualizar. Atualizei e visualizar. Aí, Guanabara, você tá me perguntando. Ah, Ramiro, mas olha só. Eu queria botar uma imagem de fundo e eu gostaria de botar duas colunas porque eu quero que o meu texto... Olha, tu viu? Não, não vi. Ele girou. Olha isso. Achei bem feio, mas enfim. Ó. Ali os efeitos, você vai escolher o que você desejar, tá? Aham. A gente fez, assim, nem pensou. Olha que legal, ó. Isso aqui... É só na entrada. É só na entrada. É só na primeira vez. Não, tinha configuração lá. Se você queria só na primeira vez ou em todas as vezes. Só que tem um negocinho aqui, ó, que a gente depois vai resolver que eu sei. Ó, eu não consigo avançar, ó. Tá vendo? Tá. E quando eu volto pro primeiro, eu não consigo voltar. Ele não está em looping, né? É. A gente não chegou nessa parte ainda. Mas uma coisa que eu já não gostei, tá? Aham. Eu queria um espaço. Eu não quero esse banner colado. E esse banner, ele está meio torto. Tá. Ele está mais colado aqui no lado direito do que do lado esquerdo da tela. Então já vamos resolver. Deixa eu ver nesse verdinho aqui, ó. Você vai ver nesse aqui, ó. Está vendo que esse espaço aqui é muito menor do que esse aqui? Vamos resolver isso agora. Vamos. Mas outra coisa. O Ramiro não gostou de não ter espaço aqui. Ah, Guanabara, eu quero não ter espaço. Aí tu deixa do jeito que está. Se você quiser um espacinho, aí a gente vai ensinar agora. Como eu faço? Vamos editar. Primeiro vamos resolver logo esse espaço ali. Clica na imagem. Na imagem. E aí você vai procurar a parte lá de margem, né? Ah, aqui. E vai colocar uma margem negativa à esquerda. À esquerda. Eu vou chutar. Eu vou chutar menos 60. Tem um negócio que trava meu cérebro. A palavra right está à esquerda. A palavra left está à direita. Então. Tá. Mas lê. Left. É. Lê. Menos 60. Vamos dar esse chute aí. Menos 60. Você está vendo aqui? Quando eu boto... Aqui tem nada. Fica de olho aqui nessa imagem. Se eu botar menos 200. Ele chegou muito para lá. Vou botar menos 60. E outra coisa. Se eu botar essa margem no container, vai sumir a seta. Porque vai andar o container todo. Eu só quero andar com a imagem. Então eu tenho que clicar na imagem. Show. Agora, Guanabara, antes, faz o favor. Faz isso. Não. Tira isso aí. Tirei. Vamos pela primeira vez lá no slider mesmo, no total. No pai de todos. É. É. No pai de todos. Como é que a gente faz? A gente tem duas formas de fazer. Ou clica nesse botão azul do lado direito que está ali. Aqui, ó. Overall slider. Pode clicar nesse aqui. Ou você fica voltando, né? Ou aqui. Os dois vão para o mesmo lugar. Só que esse botão aqui é mais fácil. Ele está aparecendo mais vezes. Então eu vou nele. O que é que eu faço aqui? Lá embaixo, ele tem uma opção. Caption Options. Está aqui. Aí ele tem lá uma opção de Remove Container Space. Show. Habilita isso aí para ver se isso resolve o nosso problema de espaço. Vamos ver. Atualiza e vê se resolveu. Muito show em se funcionar. Você viu que ele mexeu na imagem? Ele mexeu. Mistério. Deixa eu ver com a outra. Não. Continua com o espaço, ó. Está vendo? Mas pode ser que no seu caso resolva, né, Ramiro? É. Habilita essa opção, porque eu vi que tem essa opção. Habilita de novo esse remove. Está habilitado. Está habilitado o remover. Então, quando você desabilita, ele volta o espaço. Deixa desabilitado e vamos para a imagem. Desabilitado. Vou na imagem. Aí vai ter que ir nas duas, né, Ramiro? Vai ter que ir nas duas. Aí eu venho aqui. Margem e Padding. Vou aqui na esquerda, que está na direita. Eu não vou cansar de falar isso. Menos 60. Tem que fazer nessa aqui também, né? Isso. Clica na imagem de baixo. Vai. Menos 60. Você não tinha gostado de estar grudado aqui, né? Você quer um espacinho em cima e um embaixo. Como faz? Aí a gente tem que mexer no container total do slider, né? Então, vai pelo outro método. Chega nele e sem ser por aquele botão, né? É. No container total. É. No total, não é? É. É isso. Sobe o... Volta aqui, ele volta um nível. Foi para a sessão desse slide. Aí volta o outro. Volta aqui e fui para o slider. Já vamos configurar esse slider todo, Canabara? Tá? Deixa eu te acompanhar aqui. Aqui é o Infinity Loop, que é aquele que a gente tinha travado, né? Para ficar voltando. E esse 300 milissegundos é muito rápido, tá? Bota 500 aí. É. 300 milissegundos são três décimos de segundo, né? Vamos botar 500. Que aí eu acho que vai ser meio segundo. Um segundo pode ser. Vamos botar mil. Mas esse um segundo é a velocidade da transição ou a velocidade da espera? O tempo de espera? É a velocidade da transição. Ah, legal. Então eu vou botar meio segundo. Vou botar meio segundo. 500. Vou botar 500. Ô, meu Deus. Calma aí. Fiz besteira. Como sempre. Nossa, ele não deixa eu digitar. Ó. Então vai puxando na setinha ali. Vou botar 300 de novo. Vou clicar aqui e vou botar 500. Cuidado com isso aí, ó. Ele tá meio confuso aqui. Outra coisa que eu quero fazer é que o banner fique passando automaticamente. Ele fique rodando. Testei aqui e o meu testou. É. Dígita 500 foi. Muito doido. Aí você quer que o banner fique em autoplay, né? Uhum. Só que eu quero que ele espere três segundos. Aí é três mil. E tem essa opção de fade, que em vez de passar lateralmente, ele faz a troca por fade, que eu sei que você não é muito fã. É, eu não gosto porque é o seguinte. Deixa eu te explicar. Deixa eu atualizar aqui. Ó. Tá aqui. Nossa, mas eu odiei essa animação. Ah, vamos tirar essa animação também, por favor. Quando você clica nessa seta, quer dizer que eu quero ir pra direita. Visualmente aconteceu essa ida à direita. Quando eu clico aqui na esquerda, visualmente aconteceu uma ida à esquerda. Então, eu gosto desse negócio. Mas se você não gostar... O fade é sobrepõe. É. O fade é isso aqui, ó. Deixa eu habilitar. Atualizar. Tira o quê? O que você quer? Agora vai. Eu vou tirar. Eu vou tirar porque ele incomoda. Calma aí. Vem aqui em avançado. Animação. Ah, mas Guanabara eu achei muito lindo. Ótimo. Não, então bota o zoom in. Só pra gente ver o outro. Zoom in, zoom in. Aqui. Aí ele tem, ó. Talvez esse efeito não seja legal. Vou botar aqui um segundo e um segundo. Aqui é em segundo, tá? Não é em milissegundos. Cada um decide de um jeito aí. Visualizar. Tá lá. Vamos ver como é que vai ser esse zoom in. Ó lá. É. Gostei mais do que aquele... Ó, tá vendo? Ó, ele tá fazendo um fade. Ele tá mudando de um pro outro suavemente. Só que quando eu clico na direita, ele não vai pra direita. Ele faz um fade. Mas aí é cada um com o seu cada um. Certo? Então, vamos tirar o fade. Eu vou voltar pro normal. Tira o... Que eu prefiro. Tira o efeito. Tira o efeito da imagem primeiro. Tira o efeito. Vou tirar o zoom in? É, deixa sem efeito. Sem nada. Lá embaixo. Isso. Já tá. Beleza. Agora a gente tem que ir para o container principal. Que é o do slider, né? Sim. Aqui. Já foi. Vou tirar o fade. Isso. E aí já vamos botar aí, aproveitar, pra botar a margem que eu queria colocar lá, que você tá se esquivando aí o tempo todo e colocar a margem. Vamos lá. Onde é que eu faço? Você vai procurar aí... Não, aí nesse caso, não sei por que, o desenvolvedor resolveu botar em advanced. Vai em cima, tem uma aba. Padrão pra quê, né, Ramiro? É, não. Pra quê? Mas aí você vê que em advanced, você tem aí, ó, bloco ID pra quando você quer fazer âncora, o tipo de sessão HTML, se é section, se é article, show de bola, cara. Aí você tem a altura total do container total, margem, borda, box shadow... Aqui no nosso caso seria margem, né? Você tem inclusive shape, né? Ele tá com block shape, eu não testei. Também não. Então, enfim, mas nós vamos... Ah, pra fazer aquelas ondinhas, provavelmente. Isso, position, display, enfim, nós vamos para margem e você vai colocar aí no topo e no bottom 20. 20 pixels. Na margem. Isso. No topo e 20, opa. Observa que o Bonavara botou pixel, porque do lado tem percentual. É aqui. Você escolhe, tá? Atualizar e vamos ver. Vamos ver se vai ficar legal do jeito que a gente quer. A gente tá tentando te mostrar o máximo de configurações possível pra, né, caber nisso daí. Beleza. Tá espelho. Não tô encostando em nada. Vamos ver se ele vai passar. Passou. Show de bola. Gostei, Ramiro. Olha o espacinho, ó. Tem um background aí, né? A cor não tá branca também, né? Aqui? Eu tô vendo aqui pelo tablet. A parte de cima e de baixo tá branca, a lateral não tá branca. Ou tá? Tá tudo branco? Não tá. Eu acho que tá tudo branco. Relaxa. Ah, então, beleza. Porque senão, talvez, tenha um background color na sessão, entendeu? Entendi. Mas aí o cara vai personalizando. Outra coisa que dá pra personalizar são essas setinhas, né, Ramiro? Por exemplo... Sim, as cores. Pra gente, coube legal. Aqui, ó. Preto aqui, preto na logo, preto no botão. Inclusive a posição. Inclusive a posição. Se você voltar lá, Guanabara, na sessão principal... Na sessão principal, que é onde eu tô. Aí você tem lá. Arrow, né? Arrow e Dot. Quando você clica em Arrow, aí você tem... Além de habilitar, você tem a posição. Que aí tem top left, top right, bottom. Caramba, que legal. Você tem a cor do botão, que seria, acredito, o background, e tem a cor do texto, que seria o desenho da setinha. Muito maneiro. E você pode mudar. Aqui, logo embaixo também, o Dot. Porque às vezes você não quer seta. Você quer aquelas bolinhas que ficam pra passar o banner. Aí você... Eu vou habilitar aqui. Eu vou habilitar em tudo. Ele, inclusive, deixa habilitar só pra determinados dispositivos, né? Exatamente. Vou atualizar. Visualizar. Vamos ver se ele vai aparecer os Dots. Cadê? Ali. No meio do banner. Ah, aqui, ó. Não é bem ponto. É um quadradinho, né? Uma coisa que eu observei é que com a seta, ele deixa você escolher a posição. Com os pontos, não. Ah, mas eu queria que os pontos ficassem embaixo. Cara, microtema. É. Vai lá que você vai dar teu jeito, vai encontrar ali qual é a div que tá separando esses Dots e vai conseguir colocar embaixo. Eu tenho certeza disso. Usa os dois, Ramiro? Bota os dois, seta e Dots? Não. Eu recomendo colocar um ou outro. Eu acho que você... Entendi. São duas formas de navegar, né? Eu acho que você... Ah, não gosto de seta, acho que polui. Bota os Dots. Ó, inclusive, ó, ele tem a navegação tipo móvel, tipo mobile, ó. Eu tô arrastando, ó, com o dedinho. Também dá. Show. E olha só, a margem que a gente colocou negativa na imagem ficou perfeita, ó. Se encaixou, aquele menos 60. Deixa eu encaixar aqui. Olha lá, ó. Agora ficou. Pode ser que pra quem tem o olhar mais trabalhado ainda esteja um pouco torto, mas eu acho que agora tá legal. Caramba, muito maneiro. Ó, tô vendo aqui, Ramiro, essa margem de cima tá com 20, essa aqui tá com um pouco mais de 20. Acho que é por causa desse componente, né? Pode ser a impressão, mas aí você faz o ajuste, diminui pra 18. Show. Quando a gente botar os outros, as outras coisas que a gente não vai incluir na home, aí a gente vê como é que fica e faz o ajuste fino, tá? Maravilha, maravilha. Guanabara, a gente aprendeu a usar aí o slide, o bloco de slide. Agora, o butento é muito mais do que isso, tá? E muito mais do que apenas blocos. Eu queria dar uma passada e mostrar o que a gente tem aí em relação a esse plugin. Eu queria que você fosse lá na parte de edição. Tá aqui. E aí, primeiro vamos passar rapidamente, só pra gente ver de novo a quantidade lá, vai no maisinho lá de cima ali. Tá aqui. Só pra ver a quantidade de módulos que ele tem, né? Inclusive, ele tem uma página que tem a demo, com esses módulos, você pode buscar. Então, você tem aí mapa, você tem botão, conta, né? Muito legal. Preço. Bar de progresso, preço. Pop-up de vídeo, caraca, que maneiro. Então, assim, você vai navegar, vai olhar e você vai ver que tem bastante coisa. Só que isso não é tudo que ele oferece. Você observou que ele tem dois botões ali no topo. Tem o Export e tem o Template Library. Aham, tem aqui, ó. Clica nesse Template Library. Caraca, é muita coisa, cara. Olha que legal. E tá categorizado, você pode olhar pro lado que tá categorizado. É, acordeão. A gente tá na aba de blocos. O que que são abas de blocos? São seções prontas, linhas prontas e pré-configuradas, que você vai simplesmente, meu querido, navegar e encontrei aquela seção, do jeito que eu quero, pro meu site, que vai ficar perfeito, né? Muito show, cara. Aqui, tem countdown. Já tudo prontinho. Muito show. Deixa eu navegar. Olha a galeria de produtos. Pega uma dessas aí, Guanabara, e insere. Pode, sobe um pouquinho. Pega uma que tem lá em cima com o botão. Essa que tem esse rapaz de baixo. É esse aqui? Insere, insere essa de baixo. A de baixo. Essa aqui. Tem uma cozinha. Call to action. Inseri. Aí a gente já vai ter uma seçãozinha pronta. Você só vai, às vezes, usa a mesma imagem, troca a imagem. Caramba, legal. Aqui não apareceu, mas vai aparecer com certeza na imagem final, né? É, porque você tá com o navegador reduzido pra que a gente possa aparecer. Sim. Tá? Mas, se você botar a outra, né? É só não salvar depois, a outra, a imagem centralizada, você vai conseguir ver. Mas isso não importa. Quero te mostrar que você tem isso pronto. Aí volta lá, porque não é só isso, né? Essa é a parte de sessões. Volta lá no template lá e vai lá. E aí, na aba ao lado, você vai ter templates. Templates. Aí são templates de página, né? Caraca, um site completo. Ah, não, imagina que você tá fazendo lá o site do cliente e aí chegou naquela parte do quem somos, aquela parte do contato e você tá sem a menor inspiração. Cara, você vai aqui e você vai ter já tudo pronto com os blocos personalizados. Muito show. E já vai, provavelmente, já vai entrar nas cores da paleta se você pré-configurou o teu tema e já vai ficar tudo bacana. Ou seja, tá dando um salto em direção a virar um construtor, né? Quando você começa a aplicar essas ferramentas. Muito legal, cara. E aí, se você observar, na última aba, aí tem aqui os reutilizáveis, que já foram salvos. Tem aquele Patinus, que é lá do próprio Gutenberg, que um dia isso vai crescer também. Mas olha a diferença dos padrões daqui do Gutenberg e do dele. Horrível. E tem o file aqui no final. Tem esse file que é o quê? Tem aquele botão export lá em cima, né? Esse aqui, ó. Então, eu criei uma página e aí eu quero exportar pra outro site que eu tô construindo. Eu exporto e depois eu vou nesse file e baixo aquela template aqui no outro site. Caramba, eu crio meu próprio template. Exatamente. Muito show, muito show. Parece bastante o que o Beaver Builder já oferece. Claro que o Beaver Builder tem muito mais opções, personalização, só que ele é pago, né? O Beaver Builder, inclusive, no Combo Cloud, a gente não oferece só o Beaver Builder. Vem o Beaver Builder com o Ultimate Adiões, que é um pacote similar a esse, que aumenta os recursos do Beaver Builder. E vem o Power Pack, que também aumenta os recursos do Beaver Builder. E todos eles oferecem templates, oferecem as seções prontas. Então, você tem uma biblioteca muito maior do que essa. Além de muitos mais blocos, que lá são chamados de módulos, né? Só que não vem só isso, né, Guanabara? Aí vem toda uma questão aí do Web Forms, Micro Temer, WP Rocket. Além dos cursos, é um pacote completo pra você que tá querendo realmente fazer um site profissional. Mas uma coisa importante que eu queria, assim, deixar esse recado pra você, aqui com o Gutento, ele tá te dando o recurso que vai acelerar a tua criação, o teu desenvolvimento. Porque você já tem ali linhas salvas, templates, uma série de blocos bem bacanas, profissionais. Então, muitas vezes você tá realmente trabalhando, criando um site do cliente, aí tem uma sessão que não ficou bacana, que você não conseguiu fazer do jeito que você queria. Você vai pegar aquelas sessões e vai se inspirar, né, vai baixar uma sessão daquela pronta e não é nem inspiração, você vai baixar e vai alterar o conteúdo pro teu conteúdo e já vai te dar ali uma cara mais profissional do teu site. Muito show. Tem aquela página que você se amarrou, uma página que o cliente quer produto e você não tá conseguindo achar ali os módulos certos, você vai procurar uma página lá na parte de template, vai achar a página que você quer e vai poder utilizar, né, isso gratuitamente. Muito show, cara. Muito show. O recado que eu deixo pra você, terminou a aula aqui, dê uma olhada em todas as templates. Brinca muito, né, Radeira? Pega esses novos blocos, vê o que ele acrescentou, além desse slider que a gente utilizou hoje, né, testa, porque isso, só testando que você vai saber o que ele tem, procura na página dele que tem demos também dos blocos, só testando pra você saber o que ele tem pra quando você for criar o site do seu cliente, você lembrar, não, eu tenho um bloco que faz isso que o cliente pediu, né? Então, testa bastante, a ferramenta tá aí, conforme prometido. Inclusive, Amiro, a gente prometeu no início, eu falei no início, que iam ser dois plugins, né, isso? Cadê o outro? Cara, Guanabara, você fala demais, aí não tem pra falar do outro, não. Eu falo só um pouquinho, só um pouquinho. Não, não é brincadeira, gente, não é porque o Guanabara fala demais, não, ele fala assim. Fala. Mas não é por isso, não. É porque, primeiro, esse slider foi o slider mais completo, que os outros que eu testei eram mais simples, ele não deixava botar um bloco dentro de uma sessão, então era tudo já meio pronto. Vocês perceberam que nesse eu tenho muito mais possibilidades. Inclusive, mais do que essas que a gente usou. Dá pra você colocar muito mais coisa. É, eu não queria deixar de mostrar também esses outros recursos, as templates, e acabou que o vídeo ficou muito longo, e a gente tem um padrão máximo aqui de tamanho de vídeo, mas esse plugin é o seguinte, durante o curso eu vou apresentar, quando a gente tiver um vídeo mais curto, eu coloco esse plugin, te mostro, te mostro a funcionalidade, não vai ser perdido. Mas eu não vou nem te contar o nome, que é pra você ficar no grupo lá perguntando. Exatamente. Espera. E outra coisa que eu queria falar pra você é o seguinte, o Gutentor, eu não mostrei antes no Instagram, porque a gente ia utilizar aqui, mas lá eu tenho mostrado vários plugins, feito vídeos de plugins que eu testo, que são os plugins que a gente não vai usar no curso, eu estou mostrando lá. Então, se você não segue o meu perfil no Instagram, se você não segue o perfil do professor Guanabara, você está deixando de receber esse recurso. E se você não está no grupo do Facebook, você está deixando de participar de uma comunidade ativa, que todo dia está divulgando o seu portfólio pra você se inspirar, que todo dia está ali trocando ideia, então, assim, não deixe de fazer isso, não deixe de se inscrever aqui no canal do Telegram, do curso em vídeo, porque agora mudou todo o esquema do YouTube de te informar, de nem sempre te informa que tem vídeo novo. E pelo Telegram você vai receber um aviso toda vez que sair uma aula nova, inclusive novos cursos, porque o nosso professor Guanabara vai lançar um grande curso aí, que eu não vou nem falar muito sobre isso. E se você não estiver recebendo essa notificação, quando você descobrir, já vai estar na décima aula, e as pessoas já vão estar estudando. Exatamente. Cara, tem muita coisa, muita coisa. Fica ligado. Já se inscreve no canal, né? Porque isso ajuda a gente, mas as notificações é que o YouTube, às vezes, dá uma vacilada e não entrega. Mas tudo bem, a gente está com esse canal no Telegram aqui, que apareceu já aqui embaixo, para você poder se inscrever. Vai lá no seu celular, digita esse endereço, acessa esse endereço e entra lá no canal. A gente não está mandando propaganda, não está mandando nada, a gente está mandando avisos. Inclusive, eu vou colocar durante essa semana um aviso sobre esse novo curso aí, vou avisar antes de todo mundo, vou colocar lá no Telegram. Então, assina lá. Tem dois recados finais, Guanabara. Sim. A palavra que você vai escrever no comentário para deixar o pessoal maluco lá, sem saber, só para você que assistiu o vídeo até o final. Vamos pegar aqui uma palavra do banner, vamos pegar Summer. Está aqui, isso aqui, Summer. Tem nos dois banners, inclusive. Se alguém perguntar o que é, não fala não, deixa o pessoal que não assistiu o vídeo até o final ver o final mesmo. Isso aí, bota assim, Summer, sem nada, sem explicar nada. Tipo, Summer chega até o final. Não, aí a galera descobre. Então, bota só a palavra Summer no final aí do nosso aula. E a galera, assim, que vai testar, eu sei que vai testar, eu vou tendo, que está no grupo também do Facebook, o que eu queria? Eu não testei todos os blocos, né? Então, eu quero que você teste, quando, se você achar um módulo desse aí, um bloco desse aí, que você fala, cara, esse bloco aqui é excepcional, vai me ajudar muito, é um recurso que eu estava procurando, divulga para a gente lá no grupo, né? Fala, olha, esse bloco é muito bom, eu consigo configurar, se possível, mostra como é que você aplicou ali no site, vai ser muito bacana dividir isso com a gente, tá? Eu espero que você faça isso. Então, é isso, Ramiro, chegamos ao final de mais uma aula, na próxima aula a gente vai continuar fazendo a home, né? É, isso, a gente vai ter mais umas duas aulas para a gente concluir a home de forma profissional, fazer umas duas aulas para concluir a home, depois uma para fazer a responsividade, que a gente não se preocupou com isso, até agora, e aí depois a gente vai para as partes internas do e-commerce para finalizar essa parte do layout. Show de bola, cara, show de bola. Então é isso, faz tudo isso que o Ramiro pediu, se inscreve no canal, vai lá no grupo, segue a gente no Instagram, faz tudo, faz tudo porque a gente está fazendo um monte de coisa durante esse período tão difícil que a gente está passando aí, para deixar o seu curso de loja virtual ter um monte de gente que está aprendendo a criar loja agora, e eu fico muito feliz com isso. Fechou, Ramiro? Valeu! Um abraço para todos, até a próxima aula. Valeu, meu povo, até a próxima, um grande abraço.